E aí pessoal, DK falando pra mais um vídeo do canal XFlyGo, galera, hoje aqui tamo com o segundo vídeo aqui, e aí vou ga... Ah, João, já gravei o outro copo, não, já foi mal. Ó, é... vamos turnar esse avião aqui, acabei de comprar ele, é o Hogway, acho que é assim que se fala, Hogway. É o Hog, é o Hog. É o Hog, é o Hog. É, esse aqui ó, um milhão, aqui, pra comprar no... com esse preço aqui tem que fazer seis missões, né, seis missões. Aham, seis missões. É, eu comprei por esse aqui, um milhão quinhentos e noventa e seis, então se tu tiver bala na agulha tu compra, se tu não tiver tu senta e chora. Vamos lá, vamos entrar nesse avião aqui, dá pra duas pessoas, dá pra duas pessoas esse avião aqui ó. Primeiramente a gente vai, é, pressionar aqui pra entrar, pra turnar o avião, turnar né, modificar. Ih, olha lá, blindagem, isso aqui tá melhor, blindagem 100%, é, contramedidas, que que é isso? Não sei lá, que que é isso. Não sei lá, que que é isso. Não sei lá, que que é isso. Não tá mudando nada. Ah tá, fumaça. É, flame, fumaça branca, fumaça preta, fumaça, até, um bocado de fumaça aqui. Eu vou botar flame, não sei o que que é isso não. É, só dá pra botar, dá pra botar fumaça também. É, vou botar flame, eu não sei o que que é flame, mas eu gostei do nome. É, motor. Caraca, esse aqui tá igual carro, velho. Nível 4, controle. Controle suave, controle de corrida. Vamos lá, estampa. Eita, pô. Que isso, hein, velho. Que isso, eu espero que ative. Uma estampa aqui violenta, velho. Uma estampa violenta. Olha, essa aqui é da hora. Vamos ver se tem um igual parecido lá que eu vejo no aeroporto. Pera aí. Esse aqui é mais parecidinho aqui, mas... Com os aviões lá da Avianca lá, tem uns que é assim. Mas eu vou botar esse amarelão aqui. Ficou da hora. É, menino de ouro. Aí, ó. Menino de ouro. Pintura. Pô, vou botar... É, menino de ouro, então vamos botar dourado. Que isso, hein, moleque. Ficou bom? Ficou horrível. Ficou feio demais. E esse aqui? Esse aqui? Ah, ficou horrível. Pera aí. Ficou horrível, mano. Pô, junto. Ah, é o pretão aqui, ó. Ficou feio. Brancão. Vamos ver aqui. Azul. Uh, vermelho ficou da hora, hein. Combinou mais com amarelo. Vamos ver. Esse vermelho aqui? Aham. Então, vou botar vermelho. Vermelho corrida. Perolado. Vamos botar um perolado... Pô, perolado nem dá tanta diferença aqui. Ah, bota o que é perolado. Tá botando o dito da asa. Bota esse aqui. Prata rocha. Rocha. É, cor secundária. Qual é a cor secundária? Ah, uh... Vou botar... É, por quê? Bota cromado? Ou... Não, vou botar de ouro, velho. Vou botar de ouro. Quero nem saber se vai ficar feio. Ouro puro. Pô, ficou uma merda. Sério, ficou uma merda. Vou botar... Vou botar cromado mesmo. Cromado. Agora... Não, vem... Vender não, velho. Tá maluco. Bombas. Vamos botar bombas. Explosiva, incendiária, gás, fragmentação. Sei lá, vou botar fragmentação que é mais caro. Eu tenho dinheiro, então eu posso comprar. É... Metralhadora. 762. Caraco. Ou canhões explosivos. O que que tu acha? Tá mudando ali, ó. É, então. Sei lá. Vou botar o canhão explosivo. Arma secundária. É... Mísseis teleguiados. Que isso, velho? Teleguiado, com certeza. Oh, mas só tem ele também? Né? Tá, vamos lá. Só tem isso aqui. Então, nossa criança aqui já tá... Já tá pronta pra brincar. Então, vamos... Vamos sair do hangar. Vamos sair da oficina. Sai do hangar. Vamos ver se a criança anda... Não, se a criança... Uh, não. Caraca. Onde nós foi nascer? Cadê? Vamos pegar a pista aqui. Pô, o avião anda, velho. Anda na moralzinha. Vamos andar na moral, igual o avião lá no aeroporto. Vamos lá. Será que tu pode atirar, João? Calma aí. Espera voar pra tu atirar. Eita, pô. Não, não, não. Tá. Não aparece. Pera aí. Eita, pô. O que é merda? Não sou eu, não. E lá? Ih, tem um avião gigante ali, velho. Aonde, aonde? Pega. Cadê? Aqui. Como é que atira? Ai, meu Deus. Calma aí. Eu não tenho como atirar não. Ué. Caraca, como é que atira? Meu Deus do céu. Desce o quadrado pra botar arma. Desce o quadrado pra mudar de arma. Não tá mudando. Não tá mudando não. Não. X. Não é possível soltar as bombas pilotando essa aeronave. Ué, eu acabei de soltar a bomba. Ai, soltou. Soltou. É, esse jogo tá de caô. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Comandante é meu, eu tô perdendo o controle. Vamos lá. Ai, meu Deus. Seu nível de autorização não lhe permite usar explosivos dentro do Forte Zancudo. Você ganhará nível de procurado se continuar usando. Ah, tá. Foi mal. Que merda é essa? Eu acho que eu não botei arma direito, na moral. Ah, na moral, não sei não, velho. Pôdeu sim, botou embaixo ali, ó. Daí, dois ali. É, mas não sei como é que atira. Triângulo. Ai, que se lascaram. Não dá. É... Roube cargas. O triângulo atira, até o triângulo. Ah, tá. O tirângulo atira, vai se se lascar. Eita, pô. Soltou um caro de bagulho aqui. É bom, maminha. A rodinha. Ah, eu não sei não. É que é o LB. Que LB, velho? Não tem LB aqui. LB não. Será que porra é essa? Ah, tá. L1, LB, L2. Nossa. Tem umas câmeras aqui diferenciadas, velho. É, esse avião aqui é bem de pobre mesmo. Tá, beleza. Então, é isso aí, galera. Isso aqui é o novo avião aqui. Se vocês gostarem, tiverem bala na agulha pra comprar, comprem. Se não tiver, senta e chora. Beleza? Então, deixa aí o like no vídeo se vocês gostarem. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta a nossa página no Facebook. O link aí na descrição. Eita, pô, João. Tu é maluco. Tu é maluco, João. Eu ia deixar... Não vou falar nada. Lembrando que o João também tem canal. Se inscreva lá no canal dele. Vai estar na descrição. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Vou pousar no aeroporto. Eu vou ficando por aqui.